Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação diária. Eu sou Wagner Zil, hoje 6 de junho. Quero mencionar aqui algumas pessoas que têm participado ativamente aqui nos nossos comentários, colocando seus pedidos de oração. E eu as menciono, representando você que tem participado ativamente também. Para que Deus abençoe a vida de todos nós. E aqui tem o Adelene Cisconeto pedindo oração por sua vida financeira, emocional. Também tem Genesi Cabral, louvando o nome do Senhor e Salvador Jesus, agradecendo pela presença dele em sua vida, que esta seja a sua e a minha oração também de agradecimento a Deus. Tem Mônica Moraes, que está precisando de emprego, de trabalho, não tem com quem deixar a sua filha Alice. Ore por ela, ore pela Mônica e os seus pedidos, assim como os demais aqui. Tem também aqui a participação da Márcia Andrade, tem também Vanessa Ramiro, Beatriz Natalice. Faça aí uma passada, uma viagem aí pelos pedidos de oração, para que você os tenha em mente, ainda que não consiga mencioná-los todos nas suas orações. Mas é importante nós sentirmos empatia pelas pessoas também e amor, como Jesus nos ensinou. Vamos então à nossa meditação de hoje. Estamos preparados? Mateus 25, 1 e 2 Os capítulos 24 e 25 de Mateus formam uma unidade em que o tema é a segunda vinda de Cristo. Eles enfatizam que essa será uma ocasião de juízo. Os fiéis receberão a recompensa, os demais a merecida punição. Para ilustrar, Jesus contou cinco parábolas, cujo propósito é ensinar como viver enquanto ele não vem. Cada uma destaca um aspecto. Vamos ver a parábola das dez virgens. Elas representam o povo de Deus. De um modo muito especial, ilustram a igreja que viverá nos últimos dias, aguardando a segunda vinda do Mestre. Os dois grupos, prudentes e imprudentes, representam duas classes dentro da igreja, que dizem estar à espera de Jesus. A parábola mostra que o preparo para o retorno de Cristo inclui a posse da lâmpada, a palavra de Deus. Precisamos ter um amplo conhecimento de seus princípios, suas doutrinas e lições espirituais. Além disso, é necessário que possuamos rica medida daquele azeite precioso que simboliza o Espírito de Deus. A mudança que Ele opera em nossa vida nos torna uma luz no mundo. Por algum tempo, foi impossível notar a diferença entre as dez moças encarregadas de iluminar o caminho e o local da festa. Todas possuíam lâmpadas. A princípio, todas tinham suas lâmpadas acesas. Todas aguardavam o noivo. Todas adormeceram. Todas ouviram o anúncio de que o esposo estava chegando. Contudo, a vinda do noivo demonstrou que havia uma marcante diferença. Cinco levaram azeite de reserva, enquanto outras cinco, não. Por isso, cinco delas são chamadas de prudentes e as outras cinco, de imprudentes. Cinco lâmpadas continuaram brilhando, as outras cinco se apagaram. Cinco moças entraram na festa e participaram dela, mas as outras cinco ficaram de fora. A diferença, portanto, estava na quantidade de azeite que levavam consigo, ou seja, a medida da presença do Espírito Santo em cada uma. Jesus voltará. Estamos preparados? Nós possuímos, de fato, a Palavra de Deus? Ela está enraizada em nosso coração? Temos sido submissos à guia do seu Espírito? Ele tem controlado sua vida? Tem controlado a minha? Essa é a reflexão para o dia de hoje. Medite. E se você, quem sabe, está um pouco distante do Senhor, se aproxime dEle. Dobre os seus joelhos. Peça a Ele perdão. Peça a Ele, o Espírito Santo, para que te conduza para cada dia para mais perto dEle. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós pedimos neste dia o Espírito Santo para que dirija os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, para que Ele nos conduza para cada vez mais perto de Ti. Pai, ser com os nossos amigos e irmãos, em todas as plataformas, neste momento, em nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, já sabe, né? Encontro marcado aqui. Não se esqueça de deixar aqui o seu pedido de oração antes de sair aqui do nosso canal. E também aproveite para navegar, assistir Histórias em Pauta, né? Um programa muito legal que trata dos hinos, dos bastidores dos hinos do Inário Adventista do Sétimo Dia. Encontro marcado amanhã com você. Tchau, tchau e fique com Jesus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho